Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor Que não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor E tomou conta do meu ser E dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Que se chama amor E tomou conta do meu ser E dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Ok Ok